Essa gente acaba de dobrar de preço e o motivo são seus pés. Apenas seus pés, mais nada. Partida já começou. Precisamos de alguns espaços com apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha! Esta granada pode acabar com esta partida. Olha só pra isso! O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Ei, você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição para ganhar o bônus dessa promoção especial e também 30% de bônus na hora de comprar skins. Galera, com a chegada do CS2, muitos itens estão disparando, subindo muito de preço. Mas nada igual. Essa agente aqui não é um agente. Na verdade, é uma agente feminina, eu acho. Se você não entendeu aí do motivo, é simples, né? No CS2, agora você pode olhar para baixo, como foi revelado para a gente pelo próprio Twitter do CS. Então agora você está de boa aqui, quando você olha para baixo, não é mais igual ao CSGO. Agora você enxerga a sua perna, mano. Então você consegue ver ali a sua perna, seu pé e tudo mais. E esse agente aqui que eu estou usando, aparentemente dobrou de preço apenas por causa dos seus pés. São duas versões, na verdade, esse agente tem o caçador. E o caçador agressivo muda pouca coisa. É a cor da bandana ali. E aparentemente, na verdade, com certeza, né, esses dois são os únicos agentes que tem os pés descalços, que você pode enxergar os dedos dos pés, né, que não tem uma bota. Os outros 99% dos agentes, você fica olhando uma bota, tá ligado? Só isso. E aparentemente foi só esse detalhe que fez o preço desses dois agentes valorizar quase que 100%, tá? A gente vai ver aqui, ó. Tá o dobro, tá o dobro. Os dois agentes, depois do dia 22 de março, que foi quando o CS2 foi lançado, Esses dois agentes que tem os pés descalços aí com sandália dobraram de preço, mano. Tipo, que negócio bizarro, irmão. Que negócio bizarro. Quatro agentes ali com bota e um com o pé descalço. Olha, eu já não sei mais o que que é motivo ou o que que não é motivo pra se investir no CS. Aparentemente, pés descalços são bons motivos pra se investir e dobrar o seu investimento, cara. Você podia ter comprado esse agente aqui por 20 reais e agora tá vendendo ele por 40, simplesmente por esse fato aqui dos pés. O que vocês acharam disso? Deixa aí embaixo nos comentários. Eu particularmente acho que muita gente tá hypada demais com o CS2 e comprando tudo que vê pela frente. Por isso os preços estão subindo, mas alguns itens podem despencar, então tome cuidado. Agora, se você quer muito ter um pezinho na sandália aqui quando o seu CS2 for liberado pra você, ou então liberado pra todo mundo no lançamento, então talvez você pode comprar. Mas eu não vejo muita graça. Agora, eu sei que tem muita gente que paga muita grana aí na internet por foto do Pera, então eu meio que entendo, cara, por que que esse agente acabou de dobrar de preço.